Segundo a cooperativa Apícola da Macrorregião de Picos, Campil, em 2017 foram produzidas 420 toneladas de mel na região. O número representa aumento de aproximadamente 30% em relação ao ano passado. O resultado positivo se deve a melhor distribuição das chuvas. Houve um aumento, né? Não foi muito grande, mas foi significativo. O ano passado a gente colheu aqui 319 toneladas, esse ano já vamos colhendo até agosto 420, né? Então, houve um aumento, né? Por conta das chuvas, né? Que foi bem distribuída esse ano. Outro fator que contribui para o aumento na produção do mel é o processo de migração das colmeias para os estados do Maranhão, Ceará e Pará. Prática que já vem sendo realizada desde o início da década de 90 e tem dado bons resultados. Eles fazem piauí, né? Vão para o Maranhão. No Maranhão tem as floradas de Novolinda, Maranhãozinho, né? Santa Luzia do Paruá. Quando terminam essas floradas, eles vão para o mangue, né? Que é uma florada densa também, que não tem pólen, mas tem néctar, né? Da mel. E aí, quem não quer levar as abelhas para o mangue, traz para o Ceará. Então, eles rodam Piauí, Maranhão e Ceará. Em meio a estiagem que atinge o semiárido piauiense nos últimos 5 anos, os apicultores descobriram pequenas flores que estão alimentando as abelhas. A descoberta trouxe esperança para os produtores de mel. Até o momento a gente não tem um nome científico ainda para ela, né? Chamam a cedreirinha rasteira, né? E eu não tinha nem observado direito essa flor ainda, né? Mas há muito tempo que ela vem surgindo, essa florada, né? E aí a Rosani foi quem chamou a atenção da gente, né? Falando sobre essa flor, né? Mas eu no momento não tenho, eu não sei o nome dela, né? Então, eu não sei o nome da sua flor.